E olha só galerinha, aqui é o meu aquário atual, né, de ciclise africana Fiz a aquisição desse elétrico aqui, né, labideocromo white E esse que tá ali dentro, o yellow, meu irmão me deu Eu tô achando galera que ela tá ou com ova ou com filhote na boca Vou tá fazendo a retirada aqui pra gente ver E vou tá filmando pra vocês, tá bom? Bom galera, peguei ela aqui com a redinha É bom que vocês peguem um palito ou de dente, né, ou de fósforo, tá bom? Pra vocês poderem abrir a boca dela, melhor Quem não tem unha, né Vou pegar ela aqui com cuidado Pronto galera, vocês vão colocar ela dentro da água, tá certo? Eu já tô vendo o filhotinho aqui dentro da boca dela E você vai tá com o palitinho aqui, ó Bem escorregadia Não é bom apertar muito ela não, viu galera Ó O ideal mesmo seria um palitinho de dente, tá certo? Ó Tá vendo galera? Já saiu um aqui, ó Já saiu um filhotinho Tá mostrando pra vocês depois Todos eles, certo? Vamos ver aqui Quantos tem Ó Saiu mais um Mais outro Eles tão bem novinhos ainda Tem que ter cuidado galera Deixa eu ver aqui Acho que tem mais, hein? Vem, abre a boca Ó Ó Mais um Eles entram de volta galera Tá vendo? Pra boca da mãe Não sei se vai dar pra ver Ó Já tem Cinco Já tem cinco, hein? Vamos ver aqui se tem mais Tem mais um aqui que eu tô vendo Bora Opa Ela é bem escorregadia mesmo Tem mais um aqui galera Tô vendo se ele vai sair Se não vai Tá meio preguiçoso Ah meu filho Sai Sai Isso Saiu Vê se tem mais Eu acho que não tem mais galera Vou colocar ela de volta na quadra E vamos ver E vamos ver os filhotinhos de perto Ó Vamos ver aqui de perto Ó Tem seis filhotinhos Tá vendo galera? Eu vou tá deixando eles Eu vou tá deixando eles No aquarinho aqui de engorda Na abeteira que eu tenho E vou alimentar eles aqui só depois dos três dias Tá bom? Que eles estão com a barriga bem grande ainda Deve ter nascido por agora Colocar movimentação né galera Pedra porosa e tal E aí vou ficar observando Ah mãe Se a mãe Se a mãe continuar sem comer Porque ela tem mais algum dentro Não deu pra ver se ela tinha mais Aí vou observar Quando eles estiverem maiorzinhos Eu coloco eles de volta no aquário Tá bom? É isso aí galera E aqui galera A cria de elétric Já são bem espertinhos Tá vendo? Ó galera Não sei se vai dar pra focar aqui Ó Tá vendo a barriga dele Que tá bem grande Isso aqui ó É o Chamado saco vitelinho É uma espécie de De alimento Né Todo peixinho quando nasce Já nasce com esse aí E aí é o que dá O peixe pra ficar uns 3 4 Ou até 5 dias Sem se alimentar Tá bom? Depois disso Vocês podem começar A dar a ração Bem moidinha Como se fosse Pó mesmo Pózinho Você Moe bem a ração E aí vai alimentando eles Eu tô decidindo ainda galera Se eu deixo eles nessa beteira aqui Ou se eu coloco eles dentro Da caixinha no aquário Né A parideira Chamada parideira Eu vou decidir aqui E qualquer coisa Eu Eu comunico a vocês Gravo Mostrando Tá bom? E aí galera Tá bom? Tchau 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 E aí